Juca foi atuado e flagrante como um meliante Pois andava bem diante da janela de Maria Bem no meio da alegria a noite virou dia O seu luar de prata virou chuva fria Sua serenata não acordou Maria Juca ficou desapontado e declarou ao delegado Não saber se amor é crime, se samba é pecado Em legítima defesa batucou assim na mesa O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria Juca ficou desapontado e declarou ao delegado Não saber se amor é crime, se samba é pecado Em legítima defesa batucou assim na mesa O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria Delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum